Alec, abrir cortina. Tá aí, ó, muito bom, né? Você tava procurando um vídeo pra deixar aquela sua cortina de trilho automatizada e funcionando pela sua assistente virtual? Pois bem, achou! E nós vamos falar um pouquinho sobre este motor aqui da Zemismart, que é um motor atual, exclusivo, não vi ninguém falar sobre ele aqui no Brasil. E ele tem a tecnologia atualizada da Mere. Assiste esse vídeo até o final, porque eu vou dar algumas dicas dele e de outros que já estão no Brasil. Bora comigo! Fala, galera do canal Gagas Inteligente, tudo certo? Guilherme Oliveira aqui falando novamente pra vocês. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, onde nós falamos aqui sobre tecnologia, sobre assistentes virtuais, domótica e muito mais. Chegamos aqui a um estágio de automação bem avançado e também um pouco mais caro, que todos os meus clientes de consultoria sempre estão pedindo pra mim. Um motor aqui, uma cortina, automatizar uma cortina de trilho com as assistentes virtuais. Pois bem, galera, eu vou falar um pouquinho sobre, ó, esse daqui que é da Zemismart. Ele já vem com a tecnologia Mere, tá? E ele tem alguns pós e outros contra. Então eu vou falar, porque aqui a gente é transparente, eu vou explicar todos os detalhes aqui pra vocês. E também a gente vai falar um pouquinho de alternativas que tem no Brasil, tá bom? Mas é legal vocês entenderem um pouquinho o conceito desse cara, tá? Ele ainda não funciona com assistente virtual, pelo menos esse que está aqui, tá? Sem que você tenha aí um hub Mere desse que eu estou mostrando, que é um lançamento da Zemismart, que o meu já chegou aqui, então tá funcionando na minha Amazon. Mas precisa também ter esse aparelho aí, esse hub, tá? Um hub Zigbee normal ou um hub HomeKit não vai fazer a instalação dele. Eu já tentei aqui, não deu certo. Nem funcionou também pelos Maffinks da Samsung, tá? Mas é um dos motores mais completos e também complexos que tem por aí. Porque você consegue abrir ele de várias maneiras. A gente já vai falar também sobre isso. É necessário você ter uma tomada próxima da sua janela, pra você colocar aqui e espetar aí a tomada do motor. Esse cara aqui, lá na China, é legal, porque lá você consegue comprar ele com até 8 metros de largura. Então você vai conseguir adquirir o seu equipamento pra esse tamanho de janela. No Brasil, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo, pessoal. Se vocês se interessarem em comprar o motor, tá? Pode clicar aí, vai ser direcionado pra loja oficial, comprando aí no link. Tem da Zemismart lá no AliExpress que é Zigbee. Então é legal também, vou ser bem sincero, na atual circunstância, no atual momento do vídeo, eu até prefiro o Zigbee da Zemismart que tá lá, tá? E também vou deixar o link aí na descrição. Também vai até 8 metros de largura aqui o trilho, tá? Mas tem algumas opções no Brasil de algumas marcas que eu vou deixar aí também no link, pessoal, que você consegue colocar, mas só existe Wi-Fi no Brasil. E a limitação é 4 metros de largura. Então se você tem uma cortina aí, que tem mais de 4 metros de largura pra poder tampar ali a sua janela, no Brasil você não vai conseguir fazer, tá? Mas lá no AliExpress até 8 você consegue. Outro detalhe aqui importante, peguem aí essa dica. Se a sua cortina tem o voal ali na frente e o blackout atrás, ou seja, pra um trilho duplo, este motor também não vai te atender, porque ele é de trilho simples, tá? Então ou você vai colocar um trilho do lado do outro, um pro blackout e um pro voal ali, ou você vai emendar os dois e colocar apenas um no trilho, tá, pessoal? Então também fica aí essa dica, porque senão às vezes você pode se frustrar depois que chegar o seu motor e não vai funcionar legal. E é bacana dizer que você vai conseguir abrir ele manualmente, tá? Então se você puxar ele manual, você consegue abrir ele do jeito que eu vou mostrar no vídeo aí. Você consegue abrir pelo aplicativo Tui ou Smart Life também, né? Em percentual, enfim, dá pra você abrir. Você também vai conseguir usar pelas assistentes virtuais. E você também pode criar algumas cenas ou algumas rotinas do tipo fechar a sua cortina todos os dias, 6 horas da noite, não tem problema. Ou, por exemplo, também, se você tiver um sensor de temperatura na sua sala e essa temperatura ficar acima de 30 graus, fechar a cortina automaticamente pra você, tem várias ideias que dá pra você fazer na sua casa autônoma, tá bom? Mas ele é bem complexo aqui na hora de você fazer a instalação. Então como eu também tive dificuldades pra poder aprender a fazer e eu não vi ninguém falando sobre, eu vou mostrar um pouquinho aqui. Que a diferença desse pro que tá no Brasil, é que no Brasil tem uma correiazinha ali por dentro e esse aqui, ele já vem com aquela fita no lugar da correia. Mas não vai mudar tanto assim, não. Dá pra vocês aprenderem olhando o vídeo de hoje. E antes de continuar aqui, a gente falar um pouquinho de cada pecinha, de como faz a instalação, de como você monta ele, né? Eu quero agradecer você aqui que é inscrito no nosso canal, que tem dado like em todos os nossos vídeos. Meu muito obrigado. Se não é inscrito, essa é a ótima oportunidade de você se inscrever e nos honrar aí com a sua inscrição. Isso ajuda a gente bastante aqui, tá bom? Bora então agora colocar ele aqui na mesa e abrir esse motor pra mostrar pra vocês como que é os detalhes. Vocês vão gostar. Então vamos lá. Como é que vem aqui? Vamos pegar aqui a nossa caixa. Da Zemismart, ó. Vem, eu comprei o de 8 metros. Então, o que que acontece aqui, ó? Ele vem com o suporte pra você colocar o limitador, né? Fica um de cada lado desse daqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Vendo aqui? Ó, um limitador aqui onde vem o motor e o outro vai encaixar aqui, né? Então, beleza, ok. Vem um desse aqui, tá? E vem com várias travinhas dessa. Por quê, pessoal? Essa travinha aqui, ó, é pra você virar assim, ó. Cabeça pra fora assim, ó. Ó, aqui e aqui. Tá vendo aqui? Ó, ela fica solta no trilho. Vamos fazer um exemplo aqui pra vocês verem, ó. Ó, e aqui. Então ficou solta no trilho. Você vai pegar o trilho aqui. Ah, a minha cortina tem, sei lá, 4 metros. Você vai emendar um no outro aqui. Opa, tá ao contrário. Aqui, né? Vai vir aqui, ó. E encaixar na sua cortina e travar ela aqui. No seu trilho aqui, ó. Vendo? Fazendo com uma mão é mais complicado. Aí, ó. Aí, ó. Você pode puxar aqui, ó. Que ele fica firme. E aí você tem mais limitação, ó. Mais espaço pra você. Agora você tem uma cortina aqui de 2 metros. Precisa de mais, Guilherme? Olha, tem mais um de 1 metro, tá? Tem mais 2 de 1 metro aqui. E ele também veio com um menorzinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Com um de, vamos dizer que tem meio metro aqui, talvez, né? Acredito eu. Deve ser isso mesmo. É pra isso, né? Essa pecinha aqui é pra você... A gente vai falar mais pra frente, mas é pra você abrir manualmente também, puxando a cortina e tudo, né? É aqui que é o carrinho que vai abrir e fechar a sua cortina, tá? Aqui a gente vai colocar o motor. Vou falar de uma vez aqui pra vocês como que a gente faz a instalação dessa peça aqui, ó. Essa peça aqui é o que vai ficar na outra ponta, né? Tanto do lado do motor como na ponta tem uma peça dessa. Como é que encaixa? Ó, vou pegar aqui um suporte pequenininho pra poder demonstrar pra vocês, né? Você vai encaixar essa peça aqui, ó. Seguindo aqui, né? Porque aqui tem 2 pecinhas pra cima. Então você vem aqui, ó. Encaixa aqui e... Ó, encaixei. Esse negocinho aqui que vai limitar, ó. Vai delimitar. E é aqui também que você vai colocar a sua cortina. Você tira, coloca aqui o carrinho já na sua cortina, ó. Coloquei o carrinho aqui, vamos lá. Coloquei e joguei pra cá, ó. Tá aqui, o meu carrinho já tá aqui. Coloquei toda a cortina, todos os carrinhos. Eu venho aqui com essa pecinha nessa área aqui, ó. Nessa área aqui. Vou encaixá-la aqui pra trás e você vai, ó, dobrar. Desse jeito, ó, fica firme e o carrinho não vai sair, tá? E essa peça aqui, ó, entenda bem. Essa peça aqui vai ficar aqui dentro presa, delimitando o limite aqui da cortina, tá bom? Então isso aqui você vai colocar aqui. Só pra vocês entenderem aí. Então, pessoal, vem bastante carrinho desse daqui, tá? Eu não contei quantos não, mas deve ter uns 20 a 30 carrinhos desse, tá? Eu vou abrir aqui a caixinha que veio do motor, tá? Vem aqui o manual já, ó, mostrando tecnologia Mere. Só que totalmente em inglês, né, e tudo, então, enfim, né? Vou deixar o manual aqui de lado. Vem o cabo já com plugue europeu. Quando for comprar tem que ser o EU ou europeu, tá, pessoal? Vem um controle remoto com fita dupla face, bonitinho aqui. Pra você poder colocar onde você quiser, tá? Então, fechar, abrir e tudo. Ó, imantado. Olha que legal. Ó, ó. Imantado. Tem um ímã aqui dentro. Pra você poder colocar isso aqui com dupla face em algum lugar, se você quiser deixar firme e ser mais uma opção pra poder abrir e fechar a sua cortina. Ele tem essas pecinhas aqui, tá, pessoal? Essas pecinhas aqui são peças que você vai colocar também no trilho pra poder prender ele aqui. Deixa eu pegar aqui um exemplo pra mostrar pra vocês, ó. E tem uma trava aqui, ó. Você vai encaixar ali e aqui embaixo você vai apertar. E aí ele, ó, fica firme, preso no trilho. Você pode usar aqui pra poder furar o teto. E também tem essas pecinhas aqui, tá? Que tem esse engatezinho aqui, ó, esse encaixe, né? A gente vai falar um pouquinho sobre elas também. Mas pra frente na instalação, tá? Ó, veio com quatro dessa pecinha aqui. Mais carrinhos. Tem aqui mais carrinhos. E o motor. Tá aqui o motor. Então, fechou aqui a caixinha do motor. Ó, vamos lá. Um motor bem robusto. Marius M Smart tá aqui, né? Aqui você vai encaixar nessa parte aqui de cima, tá? Então, você vem aqui e coloca aqui, tá? E a parte mais importante é aqui embaixo, tá? Essa parte de baixo aqui é onde você faz o set, configuração. De si aqui é pra você carregar porque ele tem uma bateria que dura aí pouco tempo, tá? Não dura tanto tempo assim. Vai depender também da quantidade de ver se você vai abrir e fechar. Olha que interessante. Tem um cabo com numeração de 1 a 8 aqui, mostrando um cabo de rede. E aqui, alimentação. Um dos maiores mistérios da cortina tá no carrinho, né? Então, eu comprei uma cortina de trilho suíço. Então, aqui tá a rodinha do carrinho, né? Você, como eu falei, você coloca lá dentro do trilho e ele fica andando pra um lado e pro outro. E aí, eu fui lá e comprei uma cortina, se eu não me engano, é M-Wave. Eu não lembro agora exatamente o nome, né? Eu vou deixar o nome aí pra vocês. Ela veio com essa pecinha aqui, tá vendo? Ela não tem como você colocar direto no trilho porque ela escapa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui e costurar duas formas que você tem que fazer. Tirar essa peça e costurar essa argolinha aqui. Eu sou meio preguiçoso, não quis fazer assim. Eu abri um pouquinho esse ferrinho aqui, mostrar. Ó, eu abri um pouquinho e vim aqui, tirei essa peça e coloquei aqui dentro. Não é porque ela sai, né? Você consegue apertar aqui e jogar ali pra fora. Aí, ó, ela sai. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá. Ela sai, ó. Aí, você vem aqui e coloca desse jeito aqui. Como eu fiz, já no outro lado da minha cortina, que eu vou mostrar pra vocês, tá aqui, ó. Já tá aquele preso, meu trilhozinho, né? Pessoal, eu vim aqui pro chão, que eu coloquei aqui em dois metros, né, de cortina aqui, ó. Dois metros de trilho, tá? Então, o que acontece? Aqui já tá a trava fixa. Aqui, pra você regular onde está o meio, você tem que soltar essa trava aqui. Então, ó, vou soltar aqui pra vocês verem, ó. Soltei a travinha, tá vendo? Aí, se você solta as duas, não correm juntos, tá vendo? Então, ali, eu nem prendi a outra ponta ainda. A outra ponta tá aqui pra poder prender, mas só pra vocês entenderem que aí vocês têm que colocar isso aqui ao centro, né? Então, o que a gente faz? A gente posiciona onde é o centro, tá vendo? Ó, pra lá. Onde que é o centro aqui do trilho? Ah, o centro do trilho é aqui, ó. Ó, posicionou os dois juntos, aí você trava aqui. Agora, ela vai abrir, ó. Ó como que ela vai abrir? Ó lá, bateu lá e bateu lá. Quando fechar, ó, as duas fechando juntas aqui. Ó, tá aí. Ou seja, eu delimitei que aqui vai ser o centro das duas, tá bom? Então, é com essa travinha aqui que você faz isso. Ó, e aqui, ó, mostrando pra vocês, ó. Vou colocar aqui a pecinha, né? Você vai encaixar ela aqui pra delimitar. Vai puxar, vocês vão ver uma trava, ó. Travou. Aí, agora, você tem que vir aqui, pegar essa pecinha aqui que você vai dobrar pra cá. Colocar aqui, ó. Girar. Ó, vamos colocar ela aqui pro fundo e travamos. Ó, ficou firme. Aí, tá vendo? Agora, a gente tem que fazer aqui a delimitação de onde está o meio do trilho, né? Então, aqui não tá no meio. Ó, vou puxar ele aqui e vou dizer que o meio tá aqui, né? E vou, ó, travar aqui. Pá, travei. Aí, ó. Beleza? Vamos ver se vai funcionar agora, ó. Vou abrir. Vamos ver se vai bater nas duas pontas, ó. Bateu lá e bateu aqui. E vamos fechar? Opa. Pum. Fechou. Legal? Então, é desse jeito que você monta o trilho. E se você quiser adicionar mais, é só você usar as outras travas. Abre aqui, põe mais um metro. Abre ali, põe mais um metro. Vamos fazer a configuração do motor agora, pessoal? Espetei ele aqui, tá? Então, ele tem aqui, ó, essa carinha aqui, ó. Você vai encaixar ele aqui em cima, tá? E vai girar, ó. A travinha aqui, ó. Pronto, travou. Então, pessoal, olha. Eu peguei essa peça aqui. Tá na minha mão, ó. Ela que você prende lá em cima, como a gente falou. E eu fiz três furos ali, ó. Coloquei um aqui, um ali e um ali. O problema da minha casa é que ela não tem cortineiro pra esconder essa peça. Ficaria muito melhor se tivesse. E também tem ali um acabamento ao redor que atrapalha ainda mais. Pessoal, vou dar duas dicas aqui na hora de vocês colocarem a cortina, tá? Ó, deixa eu chegar mais perto aqui. Ó, primeira. Aqui, nesse buraco aqui, dessa peça, vocês têm que colocar um dos... Você não vai colocar o carrinho desde o início. Você vai colocar, prender o começo da cortina aqui. E daí, de trás pra lá, você vai colocar os carrinhos. Já tá funcionando, tá? E essa pecinha aqui é pra você esconder o motor ou colocar o limite da cortina mais pro fundo. Por quê? Porque senão a cortina vai acabar aqui e vai ficar um pedação aqui da minha janela aberta, ó. Então, ela vai definir que você pode chegar pro cantinho aqui e definir a cortina mais pro canto. Ó, imagina que se não tivesse isso daqui, ó. Ó, ó como que ficaria feio, ó. Ficaria um pedação da cortina aberta, beleza? Então, você prende um aqui. Essa pecinha encaixa aqui nesse furinho, ó. E você define aqui, ó, colocando pro lado onde você quer o limite dela, tá bom? Essa daí é a dica de ouro, hein? A cortina tá aí instalada. Vou pegar o controle remoto da Zeme aqui, ó. Ó, contrário, né? Aqui, ó, pegando o controle remoto da Zeme Smart. Como é que configura ele lá no motor? Tem um botão embaixo, vou mostrar pra vocês aí na foto. Esse botão é o Set. Então, você aperta ele, solta uma vez e aí você aperta aqui o meio, que é o Stop. Aí você vai configurar, parear esse controle remoto lá. Legal desse controle aqui. Você consegue apertar três vezes pra poder o motor abrir mais rápido. Então, eu vou apertar aqui, ó, uma vez pra poder abrir, ó. Apertei uma vez. Se eu apertar mais uma, mais duas. Ó, ele abre mais rápido. Tá vendo? Agora, eu vou apertar aqui uma vez pra ele fechar. Olha a velocidade que ele fecha. Bem lentinho, né? Então, dá pra você fechar ele mais rápido. Beleza? E a gente consegue funcionar ele na Amazon e no Google, né? Alex, abrir cortina. Tá aí, ó. Muito bom, né? E aí, o que vocês acharam de mais essa explicação, esse tutorial mostrando o motor aqui da Zeme Smart no canal? Curtiram? Gostaram do vídeo? Querem agora instalar o motor na casa de vocês? Vão passar agora pra esse novo estágio? Comenta aí no nosso vídeo. Fala um pouquinho com a gente. Usa os comentários. Eu faço questão de responder todos eles aqui no canal do YouTube, né? E nós também estamos no Instagram, Gui Casa Inteligente. Porque se você quiser chamar a gente no Instagram, mandar uma foto, interagir com a gente, eu também respondo todos os meus seguidores por lá. Nós também estamos no TikTok, Gui Casa Inteligente. Comparecendo lá com aquela rede social que tem crescido bastante. E eu também tenho um curso de automação que eu ensino aí do zero até o modo mais avançado aí de rotinas, né? Esse curso está disponível no link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você comprar se você quiser, né? Sem limite pra poder assistir. É bem legal. Tem mais aí de 100 alunos já no nosso curso. E por último também quero falar que nós estamos no Telegram, num grupo de vendas onde eu dou dicas, indico alguns produtos em primeira mão. E também tem ali a vendinha do Gui no Telegram quando tem algum produto que eu quero vender mais barato e coloco lá. Tá bom, pessoal? Meu, muito obrigado pra você que assistiu até aqui esse vídeo, que nos deu a honra da sua audiência. Galera, obrigado. Até o próximo vídeo. Contem comigo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho